Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli, no vídeo de hoje se confere mais uma aventura galera de H111 E dessa vez vamos dar continuidade à aventura anterior que a gente encontrou um grupo de BR, cara, no servidor E a gente saiu andando junto, matando os gringues, e vamos continuar nessa treta, meu irmão Se tá gostando da série do H111, deixa aquele like que sempre ajuda no canal E se não for inscrito, tá chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva e ativa a notificação Para receber alerta de quando tem vídeos e lives acontecendo Muito obrigado pela presença e aprecie o vídeo com moderação Galera, acabei de achar mais napia novinha aqui, quem quer? Alguém tá interessado? Eu quero Chega aqui, cara, eu tô em frente a essa casa azul aqui na esquina Pronto, maravilha Bom, vamos seguindo lá pra cidade então Olha o airdrop na esquerda, vamos ali Vamos ali na airdrop Ganhou uma caixa, a EZW Crate Que caixa louca é essa? É, não, cara Opa, olha Já começou, hein Já começou Vamos que vamos Deixa eu dar uma olhada ali Tá tudo na airdrop, cara Tudo na airdrop Tá todo mundo de sniper aí? Tem dor Ó, ó Ó o gringue aí Vamo pegar esse puto Eu vou pro terraço, cara Dá uma olhada aqui Ó, o Lutz tá aqui no chão, hein Cheio de corpo aqui Eu acho que eles tão ali no corredorzinho Eu acho que eles tão no corredorzinho Olha que eu vi o movimento ali Hum, então tá beleza Vamo segurar ali Dá uma olhada Eles tão passaram pra lá Poro reto Cheio de loot aqui no chão Zumbi, dois de players Tá ali, tá ali atrás Tá ali atrás Tô vendo, tô vendo Acertei Headshot Headshot Tem outro, tem outro, tem outro Tem outro Bora, bora, bora Sai da frente, galera Fica na reta não Deixa ele botar a cara aí Deixa ele botar a cara Vai dar a volta No outro lado Vai pra esquerda aí Vai pela esquerda Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Vai pela esquerda Esquerda Três Dois Um Vai, gringue aí Bota a cabecinha, vai Vai, gringue aí Bota a cabecinha Cadê? Matou? Que tirotei louco, meu irmão? Mas tem um cara aqui É um cara de casaco, por acaso? Tem outro Cuidado Eu tô Vamo pra cima Vamo pra cima Vamo pra cima Vamo pra cima Matei outro Caralho, vou morrer Vou morrer Se cura, se cura Tamo chegando aí Beleza, galera Eles tamo com arma, hein Vamo pegar o loot deles Caralho, o airdrop tá com loot, cara Vou tentar pegar o airdrop aqui Dá o cover aqui, meu camarada Vou pegar o magic kit E vou pegar Saline pra gente aqui Calma aí Alguém aí precisa de doze, cara Tem uma doze aqui Eu quero Eu quero doze Achei uma mochila boa Show de bola, cara Tem uma mochila aqui também Colete Olha que capacete foda Uma blue Beleza Cuidado Ó, tá chegando o cara aí Cuidado Cadê, cadê a doze Cadê a doze Cadê a doze Aqui, ó Pega aqui É aqui dentro da secretaria Onde é que eu matei o cara Ó, tem cara pedindo ajuda aí, meu irmão Que porra é essa Que porra é essa Só não tem bala de doze ainda Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui Onde é que eu matei o cara De frente da... Tem um cara de... Ah, amarelo é você, né Você mudou de roupa É, sou eu Tá, beleza Entra na secretaria aqui Tá, eu tô pegando... Munição aqui Munição não, flecha só Vamo lá, vamo seguindo É, a doze tá aqui dentro, ó Pegou? Peguei, peguei a doze já Cadê? Cadê? Cadê, ó Cadê? Cadê o cara aqui, Andaril Vem cá, vem cá Cadê você, cara Direção Alguém aí Alguém aí Tem água, cara Eu tenho Cadê você, cara Em que lugar? Olha ali, ó Olha ali, ó Tô vendo Vamos chegar ali Já te dou água, já Aguenta aí Pesce, cara Pesce, Ridea Pesce, Ridea Pesce, Ridea Pesce, Ridea ... Nas ouviu Pesce, think, Tchau ok wait there wait there wait there man I'll be back to you a co-requinha do gringuei ok stop morto pelo pau morto pelo pau vamo la galera coitado do gringuei vim com pena dele cara matei the headshot nele só que na outra cabeça quer dizer vamo chegar lá vamo chegar a matar o cara tamo eliminando todos os gringueiis pera vamo curar aqui to com muito pouco hp cadê voce meu irmão? cadê voce cara ta em que lugar voce pra eu te dar medkit cadê voce opa caralho 71 bandage alguém precisa só falar tem uma mochila e bandage vocês tão ali no tiro de 12? to vindo tiro de 12 vem galera cuidado aqui vamo la vamo nas juntas boa gang de BR tamo destruindo a porra toda abre aqui carantar também cara to com medo vai beleza toma aqui a água cara quem ta querendo a água ai? toma aqui dentro deixa eu rasgar essas porra aqui to com muita coisa cara eu não sei onde é que cês tão não cara tu ta em que lugar voce em que lugar que cê ta pra gente te resgatar ai que altura eu estou no posto ta no posto vem seguindo pra direção da policia só que nas ruas de trás sabe aquelas lojinhas tem um ah to ligado cês pegaram o airdrop já peguei alguém tem água? eu tenho água tem duas água no airdrop ta aqui no chão pega aqui no chão aqui em baixo o zumbi ta correndo atrás de play ai cuidado em deixa eu dar uma volta aqui alguém precisa de sniper não todo mundo já ta com arma já a gente só precisa de muito sangue não não todo mundo já ta armado já mesmo o jonas que não ta andando conosco não é isso eu tenho risco aqui ah tá achou água cara ta aqui no chão porra vou pegar de novo to ainda aqui nas ruas de trás to te vendo já ó tem um cara ali correndo to vendo beleza vamos ficar exposto aqui não entra nessa rodinha aqui atrás entra aqui atrás entra aqui atrás tem zumbi pra caralho e tem play na região pega aqui no chão água pronto ta aqui já vou fazer uma bala de 12 não não da pra fazer ah deixa eu ver o que eu posso fazer aqui vou fazer mais bandai valeu valeu preciso de uma cama cara porque eu to cansado já vamo lá alguém precisa de colete tem um colete de madeira aqui não eu peguei um colete do cara que tava morto ali beleza tropei flecha dropei dropei reparador de arma pra quem precisar também to com gasolina vou tomar ali nos galpão fazer bala cara vamo vamo lá eu to com umas to com umas balinha aqui de tem cara aqui na dp viu gente na dp? vamo lá na dp então pega o cara vamo lá na dp vamo lá vamo seguir galera veей vamo arguably vamo atirou hem vamo atirou cudo vamo Só munição. Vamo aqui portão. E a colete aqui, ó. Tem aqui, ó. Não, não tem lata de lixo aqui, droga. Caramba, deu uma lagada agora. Ai, caralho. Porra. Isso, mano. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Entra por aqui. Tá quebrado já? Não. Tá quebrado. Vamo lá. Ah! Droga. Quase. Vamo tentar. Vamo tentar pular por ali. Calma aí, que isso aqui não é muito fácil, não. Vou botar em primeira pessoa que é melhor. 3, 2, 1, vai. Ah, tá aberto. Tá quebrado. Não tá quebrado, por isso. Agora que eu vi. Quebra essa porra. Não quebra não. Tá blindado? Blindou o vidro agora? É só que eu... Ah, quebrou. Não, quebra sim, cara. Várias flechadas. Chega lá. Vamo ficar ligado aí. Vê se não tem play na região. 3, 2, 1. Ah! Vou botar em primeira pessoa que é melhor. Ah! Tem play na rua. Tem play na rua. Arrumado, armado. Opa. Recua, recua. Vamo matar. Cadê ele? Direção. Aqui atrás do muro. Aqui atrás do muro. Aqui em frente da delegacia. Atrás do muro. Beleza. Deu a volta? Passou pro outro lado? Olha lá. Atrás do muro. Tá mirando, tá mirando. Vamo pegar esse cara. Tá tirando a gente, o vagabundo? Me acertou, cara. Ei, cara. Nós somos amigos. Nós somos amigos amigos. Fica aí que eu vou dar a volta. Fica aí que eu vou dar a volta. Marca aí. Se ele sair daí, tu me avisa, cara. Vou pegar ele por trás. Tem a porta do zumbi aqui pra atrapalhar. Puta que pariu, zumbi escroto. Ah, meu Deus. Como é que eu tô sangrando agora? Não, o cara não tá aqui não, meu irmão. Cadê ele? Ele correu, ele correu. Correu? Ah, danado. Não tá na casinha não? Tem certeza que não tá na casinha? Ele pode tá aqui dentro. Não tenho certeza não. Ele pode tá aqui dentro. Deixa eu botar uma bandagem aqui. Deixa eu botar uma parada, zumbi, porra. Beleza. Olha, ele tá voltando pra delegacia. Achei ele. Beleza, vamos voltar. Opa, vamos voltar. Vamos voltar. Tem mais R15 aqui. Eu vou pela rua principal. Boa. Boa. Tem muito player... Ah, não. São vocês. E essa delegacia aqui? Vamos dar a entrada nela aqui pra ver? Se a gente achou alguma coisa? Pode ter. Ela já entrou nela, não? Já foram em tudo? Já verificaram todos os armários, tudo? Os armários eu não sei, né? Olha, tem bala aqui nas gavetas, hein? Tô achando que deu respawn, hein? Vamos ver. Vou lá embaixo no subsolo direto. Fecha a porta. Tomar cuidado aqui, ver se não tem ninguém. Olha, tem pistola e tem loot aqui embaixo. Deixa eu ver. M9 no chão. Ah, ele já nos matou aí. Ah, foi esse que tu matou então, né? Esses armários costumam ter coisa, cara. Quando dá respawn, né? Se não der respawn... Não vai ter nada. Ó, colete, hein? Achei um coletão aqui. Alguém precisa? Não, não. Tá todo mundo de colete já? Dois coletes, cara. Eu não, eu não. Eu tô sem colete. Aqui, ó. Vem que eu ia pegar. No chão aqui. Vários coletes. Aqui embaixo, subsolo. Joguei ali. Aqui é bom, por isso. A gente fica mais forte. Ué, a drop é azul, velho. Ih, caralho. A drop é azul, meu irmão. Que loucura. Vamos lá. Vou pegar as E.D.zinha. Que drop louco. Vamos lá pegar essa drop. Eu acho que o cara foi pra lá. Será que tem uma cama aqui dentro, velho? Tô precisando muito de uma cama. Não. Vamos embora. Vamos subir. Olha a drop ali, ó. Vamos pegar. Que drop louco é esse, cara? Esse aí vem 15 mochini, 5 IED e 2 landmine. Esse é foda. Esse é recheado, hein? Então, vamos lá pegar pra gente logo. Isso aí. É. Tipo, de uma base. Dá pra escutar. Pô, tô pegando a cama, velho. Ó, a princípio tá vazio, hein? O cara pode estar escondido na montanha. Tá ligado. Cuidado, machano. Vai no peito aberto, né? Tá, mas não tem nem zumbi. Eu acho que o cara já tirou o zumbi e já vazou. Pegou o airdrop e vazou. Não deu tempo, não, cara. Será? A explosão foi lá atrás. Tem item. Pode ser, pode ser. Tem item dentro do airdrop, cara? Não, tá aqui. Tem três murchininhas. Pode ser, só tem murchine. Essa murchine serve pra quem mesmo? É, faz o... Molotov, olha. Fazer o... Molotov. O cara pegou e vazou. Quem quer Molotov aí? Ah, eu sempre gosto de Molotov. Tá ligado. Ó, airdrop vindo aí, hein? Tá aqui na nossa frente. Subindo. Tá na nossa direção, mais ou menos. Direção da onde estava... Onde estava o antigo airdrop. Acho que alguém pedindo direto, hein? Ó, o celular tá cheio, ó. O celular tá cheio, por isso tá caindo. Não dropou ainda. Também não dropou. Acho que não dropou aqui. Não vai dropar aqui, não. Dessa vez, não. Tudo bem. Tudo bem. Fica pra próxima. Calma, tá caindo outras drogas. Tá caindo outras drogas. Bora lá. Ah, tô vendo, tô vendo. Bora, bora, bora. Aonde tá caindo? Ah, nossa, na cidade. Vamos pegar mais um. Nossa, quanto é drop? Em direção, em direção da delegacia. Beleza, estamos chegando lá. Furo lá atrás. Meu Deus. Tem muito cara. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu fiquei muito cara. Fica ligado aí, hein? É mais de 10 caras, velho. O clã deles. Vamos ficar ligado, então. Vou pegar ele. Tá vendo, viu? Vamos devagar aqui, que os caras já estão no airdrop já, hein? Vamos ver. Deixa eu marcar. Tá debaixo do vale ali. Tá perto do rio, mais ou menos. Tá um lugar ruim. Tem zumbi pra caralho ali no airdrop. É isso que tem. Tenta atrair os zumbis aí, você que está correndo, cara. Tenta atrair os zumbis aí. Isso. Ó, tem tiro lá atrás. Eu vou tentar pegar o airdrop, gente. Ó, tiro de sniper. Vai, 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 vai. Foi um de vocês que eu tinha o sniper? Não, não. Só atrai aquele zumbi. A zumbizada aí. Atrai a zumbizada. Continua. Morre não, é? Caralho, morre não, zumbi? Pronto. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Ele tem IED, tem landmine, smoke flare, etanol. Tem isso nesse airdrop. Tô buscando aqui. Bom, galera. Vocês viram que dessa vez a gente conseguiu fazer muita treta em Pleasant Valley. Conseguimos buscar bastante equipamento no airdrop. Matamos muito gringuei. E quase dominamos a cidade, cara. Mas é isso aí, meus irmãos. O jogo tá melhorando em alguns aspectos. Mas eles precisam melhorar ainda a parte de FPS na cidade. Proibir base na cidade, cara. Que é isso que tá destruindo o FPS da galera que tá jogando. Se você tá gostando da série do H1Z1, deixa aquele like. E não se esqueça, cara. Se você não for inscrito, de se inscrever. Pra estar sempre acompanhando nossos vídeos e lives todos os dias, galera. Muito obrigado e um forte abraço.